Eu quero ver um vídeo aqui diferente, eu quero ver esse vídeo aqui Ô louco, eu quero ver esse vídeo aqui, uma hora e meia já, ô louco, uma hora e meia da manhã Quem quiser ir embora, vai embora, porque agora a lenda da casa amaldiçoada Fudeu, eu nunca vi esse vídeo aqui, 22 milhões de visualizações, 1.2 milhões de like E eu nunca vi, um vídeo de 2017, fudeu Bem old, e eu nunca vi Cara, como eu não assisti nenhum Caçadores de Lenda do Renato Eu vou do nada, tipo assim, reviver uns antigos dele, tá ligado? Vamos ver qual que é essa parada aqui Essa é boa? Essa é boa? Vamos ver então Olha que porra é essa, velho Tá Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas É o seguinte, rapaziada Nos passaram uma lenda, eu acho que é a pior Nossa Aaron, que hora lá vai acabar? Não faço ideia Pior lenda que a gente vai visitar, galera, a pior mesmo Eles chamam a casa de A Casa Amaldiçoada Sim, é um nome forte, eu sei Só que a lenda é essa, mano Olha como ele era novinho, que bonitinho Já umas três pessoas me falaram dessa casa Que é muito macabra e muito sinistra Então a gente decidiu ir com a equipe lá Todo mundo tá com medo, mas a gente vai Beleza? Morava um homem e uma mulher nessa casa Uma casa muito antiga, né? Ela fica numa área rural E, mano, eles tiveram um filho E segundo o conto Diz que esse filho tinha um amigo imaginário, mano Esse filho ficava brincando sozinho Sempre nos cantos Falando com alguém, tá ligado? Desde criancinha Ele insinuava que tava, tipo, tocando em alguém, né? E coisas estranhas ao longo do tempo Foi piorando Foi cada vez acontecendo mais coisas ruins E o barato foi ficando louco naquela casa, mano Os pais reclamavam muito que os móveis se mexiam As portas fechavam Então a maioria das portas da casa Era trancada, tá ligado? De noite Quando o pai acordava Todas as portas estavam abertas Os móveis de um lado Os móveis pro outro Papelada no chão E a casa trancada, tá ligado? Então eles não entendiam o que tava acontecendo E o filho sempre falava com esse amigo imaginário E o filho um dia falou que esse amigo imaginário Queria fazer o mal pro pai deles, tá ligado? E queria botar o filho contra eles E até então, mano O amigo dele imaginário Induzia ele, tipo, a tacar as coisas na mãe dele Você já não assistiu essa? O pai dele ia pegar ele Ele mordia o pai dele Então, toda vez que os pais iam ligar pro filho O filho falava que o amigo imaginário mandou Ou seja, naquele lugar tinha algo pesado E eu não sei onde que eles foram Em algum lugar pra resolver isso E não sei se é um padre que foi na casa O que que foi lá Eu já não entendo essa parte Foi nessa casa E disse que realmente tinha alguma coisa lá Agora eu não sei se era limão Se era portregaixo Eu não sei Eu sei que ele fez um Fizeram uma espécie de fechamento naquela casa Aprendeu o que tinha de ruim Apaga a luz Se papai do céu deixar Tu vai conquistar a 45 Que inclusive é um dos meus carros favoritos No máximo Naquela casa Só que a família não podia ficar mais lá dentro Então a família conseguiu fugir daquela casa E desde então Abandonou a casa do jeito que que estava O que que tinha lá dentro Eles só pegaram as roupas e vazaram E deixaram a casa ali Galera, pelo que me disseram Muita gente já tentaram roubar aquela casa Tá ligado? Só que nenhum ladrão Tem coragem de ficar mais de um minutinho Só que é o seguinte A gente é os caçadores de lenda A gente vai entrar nessa casa Espero que não aconteça nada com a gente Vamos levar o aparelho eletromagnético E lembrando As armas são de airsoft Tá galera? Antes que vocês acham que são armas reais Enfim Partiu com os caçadores de lendas E não esqueça de me seguir no Instagram Renato Garcia YT E se inscrever nos canais participantes Beleza? Então partiu Quem que tá participando? Marcelo Rosa Vinicius Manuel E o Roma Mais uma lenda E lembrando galera Pra chegar nessa lenda É muito difícil É uma floresta fechada Tem que atravessar um rio Pra ele que tá me falando Então Vamos mais uma lenda foda Meu Deus do céu Aruan Sou Leoninho Manda um salve Salve Felipe Tamo junto irmão Porra Não começa esses bagulho Não Fudeu Já tô me arrependendo Essa musiquinha do capeta Já tô ficando com medo Tô aqui né Marcelo Vai vir depois a do espantalho Espantalho? Isso Rapaz Rapaz Os caras tão indo aonde? Ai carai Sente essa luz aí Paizão Mas esse é o riozinho? Vai paizão Lenha Aruan Sem língua Linda você Paijada Tá muito difícil Passar aqui Só vai Só vai Só vai Ai não Tem que atravessar agora Tá Atravessa aí Mano Que assustador Vai 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 Acelera Vambora Pula Pula Pulou 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 Ah Eu vou te pegar A mão Ah Pulou Pulou É isso Só cuidado com a pessoa deitada em sua cama Não tem ninguém deitado lá não caramba Vai tomar no toba Por amor de Deus Não faz isso não Não tem ninguém deitado lá não tem ninguém deitada em sua cama isso. Não sei, mano, já tô me arrependendo. Que bosta. A gente vai fazer sessão Renato Garcia todo dia, uma hora, uma e meia da manhã, a gente vê um... Uma das lendas dele antiga, mano. No caso, agora é uma hora e... Não, não começa não, mano. É isso aqui que eu fico puto, viado. Agora é uma hora e trinta e oito, tá vendo? Tranquilão. Eu fico puto nisso aqui, nessas... Do nada começa a falhar. Por que que não falhou lá no rio, caralho? Vai falhar justo aqui agora? Tomate cru. Ah, mano, para! Tem, tem, tem. Responde aí, ô. Eu sou eu. Salve, Aruan, casa, CMG, Didô, vários jatinhos brancos, kkkk, azoas, você e foda... Tá abandonadão, hein, cara? Tá muito abandonado. Ai, caralho, vai tomar no toba. Isso aí que ele tá airsoft? Nossa, mano. O quê? É cheio de imóveis lá dentro. Vixi, tá no seis, mano. Tá no seis. Vixi, tá no seis, mano. Tá no seis. Tá no seis e é aqui, hein? Tá aberto o bagulho? Tô trancado. Eu não vou conseguir assistir isso aqui. Para de falhar, inferno! Aruan, volta no canal, por favor. Seria muito legal ver seu dia a dia com sua mãe. Mesmo se for pouco mais, faz TMJ número 6 milhões, Aruan. Vamos, então, gente. Vambora, acabou. Vamos dar a volta. Acho que, às vezes, lá do outro lado pode ter outra porta. Puta que pariu, tem mais metade de um vídeo ainda. Aham. Qual a marca de mão? Ó o que você tá assistindo. A lenda da casa amaldiçoada. Caçadores de lenda. E tô me cagando já. Entendeu, vou pegar, peraí, não vai dar. Vai dar não. É, tem uma porta aqui. Passa nem Wi-Fi, kkkk. Tá aberto? Aí, foda-o. Para, filha da puta. Para, para. Eu não vou entrar não, cacete. Nossa, vem. Tem muita coisa abandonada aqui, velho. Deixa aí, deixa aí. Muita mesmo. Tem alguém aí? Não vai, não vai, não vai. Não vai. Não vai. Assente essa porra toda. Não vai. Não vai nem fudendo. Não vai, não vai, não vai. Pode parar. Pode parar. Não vai. Não vai, não vai, não. Não vai. Não vai, juro por Deus, mano. Não vai. Não vai, não, mano. Juro, não vai. Não vai. Não vai, mano. Não vai. Assente essa porra toda e se quiser, nós vai junto, mano. Mas no escuro não vai nem fudendo. Antônio Machado Vieira deu dinheiros BRLR 2 dólares. No escuro não vai. No escuro não vai. Olha, eu ativei até uma legenda aqui, mano. Vocês viram? Vocês todos viram? Vocês viram, né? Vocês viram, né, Marcelo? Eu não te convido. O bagulho é mó pesado, mano. Aruan se cagou inteiro. KKK. É assombrado mesmo, cara. Mano, eu tô tremendo. Tem um sil de cobre aqui. Velho. E tem vários rimos. Mano, eu tô tremendo, viado. Que isso? Aqui é onde eu tava. Eu amo o Renato porque ele pede se tem alguém como se fosse que o satan iria responder. Tô aqui, Garay. Mete o pé. Tem alguém aí? Tô aqui. Vaza. Eu tô dando risada só por dar mesmo. Mal cura. Não tá passando nada, viado. Caralho, pra quê? Faz essas linhas, por isso, viado. Pelo coisa? Arromba. Ah! Ih, vai tomar no cu, porra. Vai se foder. Não dá, mano. Vai, caralho. Ah, vai se foder, caralho. Cês... Cês viu? Ah, mano, não tem ninguém aí? Ah, não, viado. Para. Cês tão vendo, né? Vocês viram? Todo mundo é cego, Renato. Pergunta pro bicho se ele tá aí. Vamos ver a vela queimada aqui, ó. Nossa, eu já tô até olhando aqui pra porta. Caralho, eu vou fechar a porta. Vamos embora, mano. Tem mais dois, corto. Não, não, não. Esquece isso aí. Ah, mano. Aruan tira essa merda. Deixa eu abrir isso aqui. Pra quê? O Renato tá de capacete. Para, filha da puta! Ele joga baralho. Qual o berço, Marcelo? Tá vendo? É santinho ali embaixo? Desceu o berço da criança. Tem alguém aqui? Tem. Deixa eu desanterna, mano. Para, mano! Reagir memória sobrenatural. Aquele homem é mágico demais. Reage PFV. Olha, o bagulho é muito exato, cara. Como? Ah, viado. Vai tomar no cu. Que que é isso? A porta abre sozinha, viado. Ah, vai se fuder. Não tem ninguém na porta. Ah, vai tomar no seu cu. Vambora. Dá pra assistir essa porra, não. Vai a merda. Vai a merda. Não, isso aí não, não, não. Isso aí tá de sacanagem. Isso aí tá de sacanagem. Vai tomar no cu. Que que é isso? É corte? É frame? É você que tá aí? É alguém? Vai, 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 vai! Espantalho depois. Espantalho depois. Aperieben não vai não vai, 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 vai. Lenda de Maverick mais leve Bom, galera, conseguimos fugir Foi difícil, mano O mais difícil é que você tem que passar um matagal Incrível, tá todo mundo sonando Todo mundo desesperado E aí, Marcel, conseguiu escapar? Nunca mais eu entro naquele lugar, não, filho Isso aí, tá tranquilo? Foi tenso, só correndo lá Uma correria Foi foda, hein, mano Bom, graças a Deus, agora a gente tá indo pra casa Bem, ninguém se feriu Dessa vez, eu só dei uma caída no último mato Ali, fugindo Pra variar, né, mano, o gordo sempre tem que cair Né, mano, mas faz parte Vamos pra casa agora Tá todo mundo cansado Todo mundo desesperado mesmo Bom, galera, então deixa o like no vídeo Se você curtiu, porque Se não for por isso, mano, nem vale a pena O esforço que a gente tá fazendo Comenta aí o que vocês acharam, o que vocês Viu, algo mais Às vezes vocês Encontram algo no vídeo que a gente não viu na hora Tá? Comenta aí embaixo Comenta com força Compartilha com seu amigo E, mano, quem conhece essa casa pessoalmente Já viu ela Não entra lá, galera O bagulho é louco mesmo E não esqueça de Se inscrever nos canais dos participantes Porque eles me ajudam pra caralho, galera Eles tão aí Dando uma força pra mim Tô passando o mesmo sufoco que eu E é nóis, galera Vai estar tudo aqui na descrição Tamo junto Agora vamos embora Graças a Deus Porque, mano, essa noite foi Acho que foi o pior caçador de renda que eu já vim Até agora, mano Foi o pior Demorou? Até o próximo vídeo Dá não, mano Dá não Eu juro, não dá não, mano E foi daí que surgiu o mestre do YouTube Não, mano Não dá não Na moral Gente, isso aqui é surreal, gente Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri